Ó, 46 cavalos foram resgatados com vida em Niquelândia, aqui no interior de Goiás. Eles ficaram ilhados depois que a água de um lago subiu com as chuvas. Ainda não se sabe quem abandonou os animais. Alguns cavalos mal conseguiam ficar de pé. Eles estavam numa ilha do lago de Serra da Mesa, município de Niquelândia, a 300 quilômetros de Goiânia. Os bombeiros receberam a denúncia de que os cavalos estavam abandonados na ilha. A suspeita é que os animais estariam lá há pelo menos 60 dias. Eles teriam ficado ilhados depois que o nível do lago subiu, após as chuvas do mês de março. O lago de Serra da Mesa é o quinto maior do Brasil e fica na região norte de Goiás. Depois do último período chuvoso, atingiu o maior nível em oito anos. Os animais provavelmente foram soltos quando o nível da água ainda estava baixo e acabaram presos. Mas ainda não se sabe quem fez isso. Durante esse período, os cavalos se alimentaram do pasto que existia no local. Na ilha foram encontradas carcaças de cavalos mortos e 46 com vida. Sete cavalos não resistiram ao resgate, que foi bastante complexo. A gente acredita que estavam lá há mais de 60 dias, 60 dias ou mais. Então, o que tinha de alimento lá já tinham consumido, já tinham comido tudo. Os que morreram lá, a gente acredita e bem provável que sejam de fome. Eles morreram de fome, já não tinha mais o que alimentar. O maior desafio foi conseguir cercar esses animais, porque alguns eram dóceis, outros eram um pouco selvagens. E a extensão de terra da ilha era grande, por isso foi preciso somar mais gente. No primeiro dia tinha cerca de 5, no segundo a gente teve que chegar lá com umas 15 pessoas. Fora! Uhul! Os animais atravessaram o lago na canoa dos bombeiros, em duplas. Aos companheiros! Eles foram soltos numa área de pastagem do outro lado do lago e agora estão sob cuidados da prefeitura e de voluntários da região. Aos companheiros!